E agora que acabou Diz-me agora como estás tu Se eu vier o que desejavas para nós os dois Diz-me como estás tu Agora não sei para onde eu vou Diz-me para onde vais tu Se hoje a lua não é suficiente para nós os dois Diz-me para onde vais tu Lá já se vão dois anos ou muito mais Onde tudo começou simplesmente com dois olhares Nós conhecíamos mas eu queria que tu ficasses Por perto e me abraçasses Se tu fosses que voltasses E a minha mão nunca largasses Foi tão lindo baby quando começou Eu ia para o céu sem apanhar voo E hoje eu estou sem rumo E agora que acabou Diz-me agora como estás tu Se eu vier o que desejavas para nós os dois Diz-me como estás tu Diz-me para onde vais 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 tu